O Jogo Aberto está de volta aqui pela TV Tarobá de Londrina, você está acompanhando uma discussão sobre os movimentos sociais, protestos e alguns específicos como nós falamos do passe livre e agora vamos falar sobre a questão do rolezinho, a nossa convidada professora e socióloga Francisca Virgínio Soares. Bom, a gente falou sobre passe livre, estudantes e tal, rolezinho, esse fenômeno nos shoppings, por que o shopping? O shopping é um centro de consumo, ele tem um estigma assim de que só rico ou só a classe média vai, o rolezinho é para romper isso? Como é que é? Então, Fernando, eu penso assim, o rolezinho, desde que eclodiu esse movimento em dezembro, em São Paulo, quando a rede social fez o chamado lá em mais de 6 mil jovens, foi um alvoroço, assustou todos que estavam presentes, ele precisa ser pensado, entendido, dentro de um contexto maior. Se você tentar entender o rolezinho, os chamados roléis separadamente, as pessoas, a sociedade vai acabar marginalizando e criminalizando, né? Mas assim, a gente tem que entender esse fenômeno inserido dentro de uma sociedade capitalista, entendeu? O que se desenvolve e que, de uns anos para cá, com as políticas econômicas do governo, possibilitou que as classes menos favorecidas tivessem uma ascensão. Ou seja, então nós estamos falando de uma mobilidade social que houve na sociedade. Então, assim, o impacto, eu estou até para realizar uma pesquisa nesse semestre sobre isso, o impacto da Bolsa Família, por exemplo, nas famílias em Londrina. Então, o impacto que essas políticas econômicas causaram nas famílias, que foi bom, né? Foi bom por quê? Porque deu acesso às pessoas a bens de consumo, a educação. Então, por exemplo, segundo a pesquisa agora, o Brasil é um dos maiores consumidores aí de banda larga, de computadores nas casas, por exemplo, né? A renda, a renda familiar, a renda per capita aumentou significativamente, né? Então, essas tecnologias avançadas aí, você vê, você anda na cidade, qualquer lugar, as pessoas estão usando. A moçada, hoje, é difícil você ver qualquer classe social, entendeu? Está com smartphone, celular de última geração, computador, internet e outra coisa, Fernando. Eles podem até não ter computador em casa. Mas você vai, também o fenômeno das lan houses. Você vai na lan house, o perfil das pessoas que estão na lan house é todo moçadinha, todo adolescente, esses jovens de 14 a 20 e poucos anos. Entendeu? Então, ainda que eles não... Mas a necessidade hoje de estar conectado na internet é uma coisa muito grande, sabe? E isso em todas as classes sociais. Então, esse fenômeno aí, né? Econômico, social, que possibilitou esse boom nas classes, né? A classe C, que se formou a nova classe média, a classe D, a classe E, a classe E, que é a classe mais popular, né? Que a renda média vai aí até 700 e poucos reais. Coisa de um salário mínimo. Um salário mínimo, mais ou menos, entendeu? Então, todos hoje têm acesso. Então, as pessoas mais, mais humildes, elas têm... Eu vejo pessoas aí que têm tecnologia que eu não tenho, que às vezes eu nem sei manusear, entendeu? Sim. Por quê? Porque isso é um bem de consumo que as pessoas hoje podem. E outra coisa, a política de crédito hoje que o governo deu, entendeu? As pessoas estão até endividando demais, né? Porque elas podem comprar demais, qualquer coisa. Porque o mercado, ele oferece essa possibilidade. Ou seja, então, as pessoas, elas estão mais informadas, elas têm mais acesso, sabe? Então, as pessoas estão saindo da periferia. Então, shop center, shop do centro, loja do centro. Então, nós queremos sair. Então, veja, eu não vejo nesses movimentos nenhum perfil contestatório. Ah, nós vamos contestar, nós queremos revolução. Não queremos, nós queremos participar. É inclusivo o que é? É, eu não falo nem que é inclusão. Eu quero participar, naquele sentido aristotélico, entendeu? Do espaço público, de que o homem é um ser social e que ele é naturalmente, ele quer se agrupar. Eu não vivo sozinha, eu tenho que me agrupar, eu tenho que estar junto com pessoas. Mas precisa quebrar as coisas. Entendeu? Mas a outra questão é quem é que está quebrando. Entendeu? Não é o movimento, eu vi o... É a mesma coisa do passe livre. É a mesma coisa do passe livre, Fernando. Entendeu? O que é que está quebrando? Então, o que eu tenho visto, entrevista até de líderes, esses encontros que teve até, uma coisa legal que eu acho que está acontecendo, é você estar, as autoridades, frente a frente com esse movimento. Uma cara, assim, interessante, sabe? Verdade. Então, de você ver pessoas, os líderes do movimento, se comprometendo, entendeu? Em fazer o movimento corretamente, dentro da lei, etc. Agora, como é um movimento onde congrega centenas, milhares de pessoas, não tem como você controlar. Mas o ambiente de conflito, vocês que estudam profundamente as ciências sociais, o ambiente de conflito, aquele ambiente de revolução, aquela coisa, ela não vem justamente do rompimento de um paradigma, por exemplo, uma sociedade conservadora, como a gente abordou agora um pouco, paternalista, uma sociedade patrimonialista, onde ter um produto é mais importante do que ter o conhecimento, a educação. Enfim, não é um choque, um conflito? É um paradoxo, porque, eu repetindo outra vez, por exemplo, o movimento das diretas, né, que participei do movimento das diretas, a gente tinha um ideal, tinha um objetivo. Nós queríamos uma ruptura, uma quebra de paradigma com uma ordem conservadora, com autoritarismo, né, com o movimento militar da ditadura, democracia, busca pela democracia. Lembro também que eu estava no Rio, na primeira eleição, que a gente ia ter em 89, onde, então, estava se decidindo se o Silvio Santos ia ser o candidato, ou se ia ser o Lula. A gente fez, olha, também arrepia, a gente estava na Candelária, assim, todo o pessoal, o movimento de jovens, e a gente sofria, porque eu estava esperando o resultado, se o Silvio Santos ia ser ou não aceito como candidato. Fernando, quando saiu, olha, eu me arrepio até hoje, quando saiu o resultado, a Candelária pegou fogo. A gente foi, assim, porque aquele era o momento, entendeu? A gente tinha uma nova ordem, a nova ordem, o que que é? Também não era ter um representante das elites, no caso da mídia, queríamos outra coisa, queríamos que ele ficasse de fora. Então, era um outro momento, entendeu? Em que tínhamos uma bandeira, queríamos uma ruptura. Hoje, essa moçada quer ruptura com o quê? Outra coisa, os caras pintados. Impeachment do Collor em 92. Sim, eu participei desse movimento. Eu também, estava no Rio de Janeiro, foi uma coisa, assim, brutal também. Em que peste ter sido, também, um movimento dos caras pintados orquestrado, né, que no momento tinha uma minissérie, enfim, que incentivou, que motivou, havia um interesse, que era a queda do Collor, corrupto, etc e tal. Percebem, em todos os movimentos, todo momento em que a juventude se organizou, havia uma bandeira que dizia respeito à sociedade como um todo. Não era para mim, entendeu? Eu não queria consumir, mas eu queria uma sociedade melhor, queria uma sociedade democrática, etc. Então, hoje, aí você compara outra vez, né? Então, aí a gente olha a cara, né, de quem compõe os rolezinhos das pessoas. Toda essa moçada aí de 14 a 20 e poucos anos, entendeu? E o que eles falam? Nós queremos o espaço, nós queremos participar do espaço do shopping. Nós queremos ir, né, nós queremos ir. Tem o movimento de São Paulo, que é o movimento, esqueci, é o movimento da periferia, os pretos da periferia, pelo acesso à cidade. Sim. São Paulo. O acesso à cidade, nós queremos o acesso à cidade. Entendeu? Então, não tem uma bandeira, sociedade, transformar. Ou seja, porque as reivindicações, óbvio, e tem que ser assim, elas vão mudando à medida que a sociedade vai se modernizando também. Entendeu? Então, quais são as reivindicações? Ah, hoje não tem mais ditadura. Entendeu? Ah, não tem mais. Mas então, por quê? Nós já escolhemos pelo voto direto. Exatamente. As mulheres podem votar, antigamente não podia votar. Exatamente. Entendeu? Então, pelo que nós vamos votar? Então, eu acho que o outro lado também dessa moçada hoje, desse movimento estudantil, é realmente olhar... Na sociedade tem muita coisa para se mudar. Olha a visão da saúde. Olha se esse movimento se canalizasse para essa corrupção que há na saúde, entendeu? De roubo do dinheiro público, de mulheres dando à luz no meio da rua, de mulheres que vão para o hospital e que plano de saúde não cobre. Então, aconteceu isso recentemente. Aí, perde a criança, morre. Percebe, então, quanta coisa você, para a sociedade para lutar, que não tem um caráter individualista. Sim. Entendeu? Então, o horror é esse. Aquele bem vai fazer também, vai ser comum. Vai ser comum. Vai ser um bem comum. Você entendeu? Então, é nesse sentido que há uma diferença brutal, entendeu? Dessa moçada hoje. É um movimento, ele é político. É político. Só que não é politizado. Ele é político no sentido, outra vez, aristotélico. Em que o homem é um animal político e ele sente necessidade de estar agrupado, de socializar com outros homens. Só isso. Mas ele, fora isso. Muito bem. Bom, a questão que nós abordamos, a Copa do Mundo também. Agora, também sai o movimento dizendo não à Copa do Mundo. Qual é o mote desse movimento? Pois é, muito complicado, né? Eu acho que... Em vez de investir em saúde, nós estamos precisando de saúde, de educação e tal. Pelo que eu tenho acompanhado, na verdade, o que parte da sociedade, né? Saiu até um vídeo, não sei se você viu um vídeo que saiu aí, de uma pessoa que produziu, falando como que o Brasil quer fazer a Copa. E aí, ele mostra todas as situações de saúde, de transporte, sabe? Das condições de estrada, das escolas, das creches, etc e tal. Então, na verdade, é um movimento, aqueles que estão contestando, que também é legítimo, eu integro esse movimento, né? Eu acho que a gente tem que fazer é para o nosso cidadão. A ideia é que você não tem que mascarar o Brasil, né? Que é o que a gente está vendo, para você atender a Copa do Mundo, né? Um mês e depois. Foi como as Olimpíadas, né? Você olha todo o cenário, toda aquela parafernália que fizeram, está tudo abandonado no Rio. Está tudo abandonado no Rio, entendeu? Então, é isso. Na verdade, o que tem no Brasil é um interesse, na verdade, de pessoas, né? Que querem mostrar os seus interesses, aquela falta de continuidade política. Então, eu penso que as pessoas estão cansando, sabe? Dessa impunidade, sabe, Fernando? Está cansando desse abandono, sabe? Desse abandono das questões mais elementares do Brasil. Na pesquisa que eu fiz esse final do ano, uma das questões colocadas, por exemplo, eles colocam assim, que os políticos, eles têm que colocar os seus filhos na escola pública, eles têm que frequentar hospitais públicos, para eles verem, entendeu? E a saúde ficou em primeiro lugar, em termos de problema em Londrina. Só assim melhoraria. Só assim melhoraria. A partir do momento que o político, que é homem público, colocar o filho dele na escola pública, colocar o filho dele para ser atendido no SUS, porque via de regra eles têm filhos em escolas particulares e plano de saúde. Não, via regra, se tiver exceções. Mas eu acho que nem tem exceção, viu? É difícil. É difícil. Então, esse protesto da Copa, é isso, sabe? Então, o que que eles estão fazendo? Transporte público no Brasil é uma calamidade. É verdade. É imobilidade. É uma coisa trágica. Sem qualidade. Sem qualidade. Agora, você imagina, Copa do Mundo, se é assim conosco, como é que o mundo inteiro vai vir para cá? Metrô em São Paulo, Rio de Janeiro. Murei no Rio assim, era uma lástima. O Brasil inteiro, recebendo o mundo, transporte não tem para nós. Como é que você vai atender? Vai ser pior para o Brasil a imagem. Francisca, infelizmente o nosso tempo está se acabando e eu queria te agradecer pela presença aqui no programa e deixar aqui no ar um convite para que a senhora retorne ao programa para a gente falar um pouco sobre o fenômeno também da violência do crime organizado, que eu sei que a senhora tem informações importantes a respeito. E até também um trabalho que já está aí no forno, né? Que é sobre a questão da memória eleitoral. Isso, isso. Muito interessante. Nós vamos tratar desses assuntos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar socializando essas informações para a gente tentar um pouco tirar o estigma dessa visão dos movimentos sociais, principalmente, né? Eu que agradeço. E tentar dar um novo direcionamento para realmente mudar. Estamos aqui para tentar melhorar isso. Obrigado e uma boa noite. Obrigada, eu que agradeço. E o programa Jogo Aberto fica por aqui. Na semana que vem estaremos de volta a partir das 10 para 7. Até lá. E o programa Jogo Aberto fica por aqui.